Oi gente, a PEC dos Precatórios foi aprovada em segundo turno na votação na Câmara dos Deputados, mas, apesar disso, Ciro Gomes saiu profundamente fortalecido desse episódio, já que conseguiu reverter a maioria dos votos dos deputados do PDT. Esses deputados que tinham atacado Ciro, deputados que tinham ignorado, parece que a pressão que aconteceu nos bastidores, ou o convencimento, claro que a gente não vai saber de tudo que aconteceu nos bastidores, parece ter sido suficiente para reverter a maioria desses deputados. No entanto, cinco deles ainda votaram favoravelmente à proposta, só que desses cinco, quatro, já estão praticamente certos que vão sair do PDT. Então, terem votado favoravelmente à PEC, eles não queimaram muitas pontes, porque eles não devem, de fato, ficar no partido. Com isso, é inquestionável que Ciro saiu fortalecido, porque disse que ia suspender a campanha para reverter, foi lá e conseguiu reverter. Vamos lembrar que a PEC recebeu no segundo turno 323 votos a favor e 172 votos contra. Eram necessários 308 para aprovação, que significa que ela foi aprovada até com uma margem mais segura do que na primeira vez. E por que ela foi aprovada assim? Parece que o jogo de bastidor que o Arthur Lira fez com orçamento secreto foi muito poderoso. Apenas os partidos PT, MDB, PSB, PDT, Podemos, PSOL, PCdoB, Novo e Cidadania orientaram voto contra. Se você estivesse perguntando o que o Novo, Cidadania e o MDB estão fazendo aí, é porque existe um discurso de responsabilidade fiscal que faz com que alguns partidos da direita, direita liberal, tentem votar contra esse tipo de medida sustentando a tese do teto, do teto fiscal. Já os partidos do chamado centrão, mas que na verdade é um direitão corrupto clientelista, do PSL, PL, PP, PSD, PSDB, Republicanos, o DEM, Solidariedade, o PSC, o PROS, o PTB, a Avante e o Patriota votavam favoravelmente a proposta. E quando você examina esses partidos, são partidos historicamente que são mais facilmente convertidos por negociatas envolvendo emendas. Parecem ser os partidos mais tipicamente envolvidos nas políticas de clientelismo típicas da política brasileira. A oposição deu 14 votos favoráveis à PEC. Desses 14, 9 foram do PSB. 9. Apenas 5, como eu disse, do PDT. Na votação anterior, tinham sido 25 favoráveis que a oposição tinha dado à PEC. Houve uma redução significativa. Fundamentalmente, a mudança que aconteceu nos votos do PDT. A oposição criticou sistematicamente a PEC, chamando corretamente, eu diria, de PEC do calote. A PEC que visa viabilizar a campanha de Bolsonaro no ano que vem. Já que ela visa viabilizar o Auxílio Brasil sem fazer nenhuma outra mudança. Mentindo, inclusive, para a população, como se a única forma de viabilizar o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família fosse realizando calote de contas públicas. O Estado deixando de pagar aquilo que deve pagar. Absurdo. Mas, enfim. Ciro, como eu disse, saiu fortalecido e foi às redes sociais comemorar, em parte, essa reversão dos votos. Lamentar a aprovação no segundo turno. Dá para perceber como é que essa aprovação aconteceu. E agora resta a disputa que vai acontecer no Senado. E no Senado, gente, a situação é complexa. A chance que existe para a PEC dos precatórios ser rejeitada no Senado, e ela existe, ela depende não apenas da oposição, que não teria sozinha os votos necessários para fazer a PEC ser rejeitada. Ela precisaria dos votos daqueles senadores que fazem discurso defendendo responsabilidade fiscal. Especialmente os senadores do PSDB. E aí vai ser aquela coisa. Se esses senadores optarem por votar a favor da PEC dos precatórios, vão estar fazendo o jogo do Bolsonaro e vão estar destruindo de uma vez por todas a falácia e a mentira que eles defendem responsabilidade fiscal. Se eles votarem contra a PEC dos precatórios, pelo menos eles vão conseguir manter um pouco de possibilidade de esses senadores defender que eles defendem alguma responsabilidade fiscal. Porque o PSDB, na Câmara dos Deputados, perdeu completamente essa possibilidade. Com relação a Ciro Gomes, é inquestionável que ele saia fortalecido depois desse episódio, apesar da derrota da oposição na votação da PEC dos precatórios na Câmara. Resta agora saber como é que a oposição vai construir a sua narrativa para lutar contra a aprovação disso no Senado. Me parece que a pressão tem que ser feita sobre aqueles senadores que fizeram discursos no passado e recentemente a favor de responsabilidade fiscal. Com que cara, com que possibilidade, com que rosto eles vão aparecer em público e pedir voto à população brasileira, para os seus partidos, com a bandeira da responsabilidade fiscal, se eles votarem a favor de uma PEC que realiza um calote, e que realiza esse calote para ajudar um governo como o governo do Bolsonaro. Essa estratégia é fundamental e a luta contra essa PEC está apenas começando. Mas ela foi uma luta que foi derrotada na Câmara dos Deputados e foi derrotada essa PEC na Câmara dos Deputados fundamentalmente pela atuação do Arthur Lira e de seus colegados utilizando o já ínfame orçamento secreto. Resta saber se esse orçamento vai continuar secreto e se isso vai continuar viabilizando a compra que parece que tem, ou pelo menos o aluguel, de votos de deputados na Câmara dos Deputados, no Congresso Brasileiro. É uma coisa que a gente realmente vai precisar examinar com cuidado. Não há dúvidas, como eu disse já nesse vídeo, que Ciro vai usar isso durante a campanha. Mas claro que outros partidos vão dizer olha, você conseguiu reverter, mas a gente já estava contra há mais tempo, a gente já estava contra desde o início. Mas diante da pancada que ele recebeu no início, com a votação do PDT e ter revertido, ele sai fortalecido. Com relação a isso, não há a menor dúvida. E a atitude dele ter suspendido a campanha e ter ido lá para lutar pela reversão acabou se provando uma atitude absolutamente acertada. Que eu já tinha dito que ele não tinha outra alternativa. Se vocês olharem os meus vídeos sobre isso, eu disse que diante do fato de ele ter se posicionado anteriormente contra essa PEC, a votação dos deputados obrigou que ele fizesse isso. E acabou dando certo para a maioria dos deputados, ele conseguiu reverter. Os cinco que votaram a favor, esses cinco provavelmente não vão ficar no PDT. Quatro já tinham sinalizado que iam sair. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. A gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.